Previsões do dia com André Mantovani. Com André Mantovani. Saiba tudo o que vai acontecer para o seu signo diariamente aqui, no André Mantovani TV. Ah, não esqueça, faça parte da nossa rede de amigos, dê o seu like, deixe seu comentário e compartilhe com as pessoas que você gosta as previsões de todos os signos. Siga o André também no Instagram, arroba André Mantovani. Aries. Preste atenção nas finanças, ariano, pois você terá a oportunidade de fazer uma economia importante. Todos os assuntos financeiros ficam favorecidos para você, mas isso vai exigir mais atenção e cuidado com os gastos. Cor do dia azul escuro, número de sorte 50. Touro. Preste atenção na sua maneira de se comunicar, taurino, porque os astros indicam que você pode enfrentar alguns desentendimentos com as palavras nesta terça-feira. Procure falar com clareza e preste atenção no que você ouvir para evitar mal-entendidos. Cor do dia ou vermelho, número de sorte 27. Gêmeos. Os astros pedem atenção com uma informação que você está deixando passar despercebida, geminiano. Por isso, abra bem os ouvidos e preste atenção no que está acontecendo ao seu redor. Se for preciso, escute a sua intuição. A palavra da terça-feira é atenção. Cor do dia violeta, número de sorte 58. Câncer. Sua autoestima ficará em alta nesta terça-feira, canceriano, o que faz de hoje um ótimo dia para cuidar da sua própria aparência e investir energia nos cuidados pessoais. Não coloque tanto o seu foco nas pessoas ao seu redor, mas concentre-se em você. Cor do dia ou laranja, número de sorte 1. Leão. A meta do dia é sair da zona de conforto, leonino. Não adianta insistir no que você tem feito para resolver velhos problemas. Agora você precisa inovar. Então busque por conselhos das pessoas à sua volta e tente lidar com as situações difíceis de uma maneira diferente. E você verá que o resultado também mudará. Cor do dia é o marrom, número de sorte 41. Virgem. Cuidado com o pessimismo das pessoas à sua volta, virginiano. Isso poderá acabar atrapalhando seus planos e tirando a sua motivação. Então guarde suas ideias para si, evite ouvir quem é muito negativo e mantenha o foco na positividade. Cor do dia é o cinza, número de sorte 43. Libra. Libra. Tome a frente nas tarefas, libriano, porque a terça-feira pede o exercício da liderança. O céu do dia pede mais atitude e um posicionamento mais determinado. Então é hora de defender o que você acredita e fazer as coisas à sua própria maneira. Cor do dia é o rosa, número de sorte 16. Escorpião. A terça-feira vai ser bastante sensível para os escorpianos. Então tome cuidado para não exagerar nas reações do que acontecer com você. Procure ficar mais reservado para evitar brigas, discussões e ambientes muito negativos. Cor do dia é o preto, número de sorte 22. Sagitário. Muito trabalho e surpresas vão tornar o seu dia muito mais agitado, Sagitário. Você vai vivenciar mudanças repentinas nos planos e precisará ser flexível para conseguir atravessar as turbulências. Não se distraia com os pequenos obstáculos do caminho. Cor do dia é o verde, número de sorte 54. Capricórnio. Todas as relações são favorecidas para você nesta terça-feira, Capricórnio. É hora de ampliar os contatos, fazer novas amizades e se abrir para pessoas diferentes. Seja receptivo com todos os que cruzarem o seu caminho hoje e permita-se conhecer pessoas especiais. Cor do dia azul claro, número de sorte 26. Aquário. Preste atenção na família e no lar aquariano e não fuja de conversas ou discussões importantes. As estrelas mostram que hoje você poderá resolver conflitos familiares e encontrar mais paz para construir um futuro feliz. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 50. Peixes. Muita intensidade vai deixar o seu coração acelerado, pisciano, e você vai precisar lidar com sentimentos diferentes e contraditórios. Neste momento, o melhor a fazer é refletir e olhar para dentro. Só assim você poderá encontrar a clareza que precisa para tomar as decisões importantes do dia. Cor do dia branco, número de sorte 29. Previsões do dia com André Mantovani. O dia a dia do seu signo de segunda a sábado, aqui no André Mantovani TV. Curtiu as previsões de hoje? Então deixe o seu like e o seu comentário. Se ainda não é assinante do nosso canal, inscreva-se e receba novidades todos os dias.